Garantir muita diversão, agora é uma brincadeira que pode até virar profissão, né? Pode, porque a turma que curte andar de skate costuma se encontrar no Parque Dona Lindu em Boa Viagem no Recife. Quem tá começando fica de olho nas manobras dos feras, quer descobrir os segredos desse esporte radical. A pista de skate no Parque Dona Lindu tornou-se ponto de encontro de adolescentes de vários bairros. O Ricardo, de 17 anos, vem vindo pra cá todos os dias, mas só depois de mostrar a mãe dele que fez por merecer. Minha mãe até fica meio assim pro meu lado, não, porque você só quer saber de andar de skate, mas também tem que fazer as coisas em casa. Aí depois que eu termino em casa eu vou andar de skate. O que você faz em casa? Eu ajudo minha mãe lavando o prato, ajudando nas coisas domésticas. Aí manda eu fazer as tarefas, os exercícios da escola e depois pode ir. Tornar-se um campeão pode ser a consequência do talento e da dedicação ao esporte. É um tipo de sucesso muito bem-vindo, é claro. Mas talvez o mais importante nos treinos seja o aprendizado, necessário mesmo pra enfrentar a vida. É no skate que muitos jovens descobrem que toda grande conquista começa pela coragem, passa pela persistência e pela humildade pra encarar cada erro como um novo ponto de partida. É a lição deste veterano que nunca se deixou abalar pelas manobras frustradas. E se tornou campeão em vários estados do Nordeste. Hoje, com 35 anos de idade, ele está afastado das competições. Mas a mesma persistência que teve no skate, usou para aprender duas novas profissões. Fotógrafo e editor de uma revista. Para quem faz pouco caso de quem erra ao buscar um acerto, ele conta uma historinha. Uma vez eu cheguei num evento e estava trabalhando de juiz. E na verdade, eu cheguei assim do lado e vi uma senhora falando assim, aquele menino ali não sabe de nada, eita cabra ruim. E sabe, daí eu cheguei do lado, peraí, deixa eu ver quem é esse cara que ela está falando. Quando eu fui ver, era o cara que mais andava de skate no Nordeste. E o cara estava errando porque ele estava tentando uma manobra muito difícil, que se ele acertasse, a pista parava e batia a palma pro cara. Então assim, quando as pessoas veem um cara errando, não quer dizer que ele é ruim. Quer dizer que às vezes ele está tentando uma manobra muito difícil, que não acerta de primeira, é complicado. No parque também encontramos o paranaense Danilo do Rosário, de 22 anos, curtindo as férias no Recife. Ele começou a treinar aos 10 anos de idade, e se especializou na modalidade street, que faz manobras como esta. Danilo teve o apoio da família para se profissionalizar. Conquistou títulos importantes e um patrocinador. Hoje roda o mundo representando o Brasil. Dubai, China, viajei pela Europa inteira, no circuito europeu. Estados Unidos, Canadá, Coreia. É bastante dedicação, é força de vontade, né? Porque nada é fácil, skate também não é fácil não. Tem que ter força de vontade e dedicação. E quem ainda sonha em seguir a carreira no esporte, como é o caso de Pedro, não pode se descuidar dos estudos. Estudamos, nós praticamos skate de tarde, mas depois estudo, fizemos tarefa. Aí a gente vem à tarde aqui, toda tarde a gente anda, mesmo a turma sempre. Para você aproveitar esse esporte radical...